Os colegas, os servidores que encontram na tribuna, os profissionais da imprensa, a população que está na galeria, e de forma muito especial, presidente, gostaria de saudar a Xerrona Aiz, assistente social do Tribunal de Justiça, organizadora do grupo de estudos coletivos em nome delas, Imãe do Gregório, Alphelipe, pai do Gregório, a Ardete, Eliso, José Jussar, a voz do Gregório, a equipe da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, em nome da Lucelma, mas também em nome da Daniela e Rodrigues, do Carlos Silva e da Isabela Carvalho, a Lise Polva, representante do grupo, Marias, a Michele Franco, professora da UFG e vice-diretora da comunidade de ciências sociais, e ao Flávio e à Guilherme, são grandes amigos. Presidente, nossos colegas, eu vou me trazer a tribuna hoje, é um projeto que apresenta esta casa, para apreciação e discussão de todos, a respeito de um tema muito sensível às mulheres, às famílias, que realizam o sonho, o que desejam muito, que o ar cresça com crianças, como frutos de uma gravidez. Nós sabemos que o bem mais valioso que nós temos é a vida, aquela vida que desde quando namoramos, casamos, idealizamos, concebemos, e que desejamos, e que sonhamos muito para que venha, e ela venha em uma criança, em um menino ou em uma menina, que traga alegria, que tenha saúde, que realize todos os sonhos e os desejos, frutos do amor dos pais. Mas, ocorre que muitas decisões desses desejos idealizados, por pais e mães, sofrem uma interrupção, em razão da perda gestacional ou perda de anel natal ou infantil. E esse é um assunto que muito pouco é discutido na sociedade. Nós damos valor e importância, na maioria das vezes, àqueles que nascem com vida, crescem, estudam, formam família, têm um ciclo completo da vida. E não damos a importância de vida àquelas criaturinhas que veio ao mundo, viveu outros dias, e que muitas vezes a própria família não dá importância de vida, como os pais, como a mãe e o pai em especial, não, porque idealizaram o que mesmo. E esse projeto é fruto justamente de uma mãe que teve esse problema, esse sofrimento, viveu com seu marido, com o pai do Gregório, toda essa questão, e apresentou a nós, em razão de conhecer a fundo a problemática, e por também conviver com outras famílias e outros pais e mães, que também passaram por esse sofrimento, que é o projeto que trata da instituição da Semana de Sensibilização à Perda Gestacional do Neonatal e Infantil. Esse projeto, ele busca, acima de tudo, despertar a sociedade da importância de darmos visibilidade a essa questão, que é a perda gestacional do Neonatal e Infantil, lutar por respeito ao mundo das mães e dos pais que passam por essa experiência, contribuir com a sensibilização do tempo, disseminando informações para pais, familiares, profissionais da área de saúde e sociedade em geral, dignificar o sofrimento e dar voz às famílias, promover a organização do atendimento nos serviços da saúde, aos casos de perda gestacional do Neonatal e Infantil, e orientar as famílias bem lutadas sobre direitos previstos em leis, pode parecer uma questão simples, mas para quem não vive ou viveu em proximidade da questão, virado Osama, O pai e a mãe que vivem a gravidez, que a criança nasce e logo em seguida, por algum motivo, ela vem a óbito, ela não tem, muitas das vezes, a licença maternidade que ainda enfrenta um problema de ordem legal. Nós temos, inclusive, a falta do tratamento adequado, de profissionais da saúde, que muitas vezes não sabem orientar adequadamente aos pais, quando ocorre o falecimento ou a perda gestacional, como proceder, se deveriam ou não ter determinada atitude, porque, além da perda, do sofrimento, não se espera aquele falecimento, aquele homem, ainda falta a instrução, a orientação adequada. Então, o projeto, nada mais é do que despertar a sociedade goianiense, jogar luz sobre esse lema, para que nós possamos discutir de forma mais ampla e dar a essas famílias o respaldo, o amor, o carinho que tanto precisam e possamos, com isso, dar a todas elas o exercício pleno da cidadania. Falar e apresentar o projeto, presidente, sendo que não vivi essa questão, entendo que não é a forma mais adequada. Por isso, concluindo, solicito a Vossa Excelência que conceda a tribuna livre, a senhora de Cherdon, para que ela, mãe do Gregório, a quem, desde já, peço aos colegas que, em aprovando esse projeto, seja chamada a Lei Gregório, nós possamos ouvi-la e nos sensibilizarmos ainda mais da importância de aprovação desse projeto. E desde já, a hora, a todos os vereadores. Eu acho que o ideal seria que os 35 fossem os autores deste projeto, para demonstrar à sociedade oeriense a importância que, de fato, nós damos aquilo que temos de mais valor nessa cidade, que é o ser humano e o sentimento de todo o cidadão oeriense. Desde já, muito obrigado a todos. Senhoras e senhores vereadores, os pais saúdos na pessoa do vereador, na mesma hora. Inclimatamos também a todos os presentes, familiares e amantes. Somos Felipe, Jerôme, Pai do Gregório. Nosso filho nasceu dia 28 de 2 de 2019 e partiu o terceiro dia de Cristo. Nos fechou o momento de lembranças e muitas repercussões que nos trouxeram a tese da proposta de projeto de lei. No momento em que nos foi informada a morte do leitor, a enfermeira-chefe da UTI em Macau disse que proporcionaria um espaço reservado para a despedida. Se quiséssemos. Perguntamos o que vocês orientam? A resposta foi vocês que sabem não. Nós não sabemos. A morte não é o fim esperado de uma gestação. Após ter nosso fim de partir, tentamos ter contato com histórias de pessoas que passaram pela perda gestacional, neonatal e infantil. Embora as perdas gestacionais correspondam a 25% das gestações e as neonatais a 52% dos índices de mortalidade do princípio das crianças até 5 anos de idade, a sociedade tem dificuldade de reconhecer e lidar com a morte nessa fase da vida. Lutamos para ser conhecidos como pais. Lutamos por orientação no momento da despedida, por privacidade e atendimento humanizado nos hospitais. acreditamos portanto que ao divulgar informações sobre o tema propõe-se a sensibilização de agentes públicos e da sociedade ampliando a rede de apoio aos pais e lutados. Ressaltamos que a proposta tem bases fundamentas na luta pelo direito das mulheres e da desconstrução de masculinidades tóxicas. No caso dos direitos das mulheres buscando sensibilizar para a urgência de atendimento adequado para os casos de abortamento para o tratombo gravidez de autorismo e atenção evapal afastando violações admitadas da mulher e atendimento obstétrico. Uma questão de que a Xeroma quando trouxe a luta do projeto ela fez questão muito destacada e isso me chamou muita atenção. não tem recurso público nesse projeto nem previsão de gás de recurso. Essa era a ideia da lei. A ideia era de fato que nós possamos dar a possibilidade de discutir de forma mais organizada e institucionalizada uma questão que um golpe grande parcela da população. Mas mesmo num momento de dor e muitas reflexões do sofrimento a responsabilidade social dessa mulher me chamou atenção porque ela falou assim nós não precisamos de recursos públicos nós não queremos ser o desutupostado ao contrário nós queremos contribuir para que outras famílias possam diante do sofrimento que tivemos e que outras famílias têm poder receber a notícia e viver no mundo que a forma mais preparada isso me chama muita atenção para a gente